Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Augusto Ramos e no vídeo de hoje vou te ensinar como você pode ativar o Google Authenticator na sua conta do Discord se você quer deixar um pouco mais segura a sua conta do Discord, esse é o procedimento que você deve fazer então vamos lá, no passo a passo a partir de agora vamos lá, a gente vai entrar aqui no Discord, primeiramente né, já estava aqui no meu Discord aqui chegando aqui, você vai selecionar essas três barrinhas e selecionar no ícone aqui da sua foto de perfil bem aqui tem um íconezinho, não sei se vocês conseguem ver pois é, vocês vão selecionar nesse íconezinho chegando aqui, vocês vão selecionar aqui na sua opção minha conta e logo em seguida, você vai selecionar aqui em ativar a verificação em duas etapas selecionando ela então aqui, você vai precisar inserir a sua senha do Discord, para poder você ativar essa proteção se caso a verificação em duas etapas já estiver habilitada por número de telefone você não vai nem passar por esse passo, já vai direto para o próximo passo, tá? mas se ela não estiver habilitada, como o meu aqui não estava você vai colocar a senha, eu vou colocar a minha senha rapidamente bom, logo em seguida ele vai te pedir aqui para você baixar o aplicativo de autenticação e ele indica aqui em cima que é o Google Authenticator você pode baixar na Play Store, vou deixar o link para download aqui na descrição em seguida você pode selecionar em próximo aqui aparecerá o código que você vai inserir no Google Authenticator se você já estiver instalado, você pode selecionar aqui em executar o Google Authenticator ele abre direto aqui o Google Authenticator como vocês podem ver, eu tenho várias contas aqui que eu uso no Google Authenticator então, se você nunca usou, a primeira vez que você está usando o Google Authenticator para a segurança de alguma conta eu vou deixar os vídeos onde eu ensino você habilitar na conta do Google e também no Instagram e outras opções aqui da Binance se você tiver a usar Binance eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os vídeos que eu já fiz ensinando a ativar o Google Authenticator certinho? enfim, se você não tiver habilitado nada, vai estar tudo limpo essa opção aqui e você pode selecionar aqui em mais nesse maisinho aqui, seleciona nele e depois você pode selecionar aqui nessa opção inserir chave de configuração vamos selecionar nela agora a gente vai dar o nome para essa nossa chave eu vou colocar aqui Discord e aqui a gente vai colar a chave que apareceu lá no Discord para a gente vamos lá, voltar lá no Discord a gente seleciona aqui para copiar ele já copia automaticamente a gente pode voltar lá no Google Authenticator e inserimos aquela chave, né? basta pressionar que vai aparecer a opção para colar colar aqui muito bom já colei a chave aqui agora agora eu posso selecionar em adicionar pronto o segredo do Discord foi salvo também aqui agora a gente pode voltar lá no Discord vamos selecionar aqui e depois em próximo a gente vai colar agora o código de cdígito que vai aparecer lá no Google Authenticator vamos voltar lá no Google Authenticator vamos esperar logo fechar tá terminando esse ciclo aqui o Authenticator basicamente é um gerador de código para você colocar nas suas contas se não me engano a cada 1 minuto ele acaba transformando, mudando de número como vocês viram aqui já mudou, eu vou pegar aqui pressiono, copiou agora eu posso ir lá no Google Authenticator e no Google Authenticator, no Discord e eu posso colar, né? o Discord não está me pressionando está me permitindo colar mas então eu vou ter que digitar mesmo outros aplicativos permitem colar mas o Discord não então eu vou esperar novamente com que ele encerre aqui e reinicie o novo número vamos só aguardar mais um pouquinho muito bom já mudou aqui agora eu preciso decorar o Discord não me permitiu colar, né? então é 557048 vamos lá no Discord e digitar esse código aqui 557048 se tiver tudo corretinho, né? ele já vai ativar aqui para você a recomendação de segurança é que você ative também a autenticação por SMS se não estiver habilitado então selecionando aqui ativar digitamos então agora o nosso número de telefone e logo em seguida selecione próximo aguardamos um pouquinho e a gente pode selecionar aqui verificar o Recaption isso aqui é um sistema de segurança para identificar que você não roubou ele automaticamente ativou a autenticação dos fatores aqui, ó verificação dos fatores ativada certo? então é isso que você vai fazer para ativar o Google Authenticator na sua conta e deixar ela 100%, né? 100% não, porque não existe nada 100% mais 98% mais segura aí certinho? se você gostou desse super dica não se esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo se inscreve no canal também se você não está inscrito e ativa o sininho para mais vídeos como esse no mais, é muito obrigado por esse acesso valeu, tamo junto a sempre tchau, tchau